Pra fechar com chave de ouro, nunca antes visto na história do Acre, o grande clássico, o clássico que moveu multidões, G7 contra o povo. Vai começar a partida do ano entre a população do Acre Futebol Clube e o vermelho G7 Esporte Clube que já entra em campo distribuindo a pinto para a sua torcida. Tá um rebuliço danado nas arquibancadas. Vamos falar com o nosso repórter 45 que está lá pra saber o que está acontecendo. E aí, 45? Então, meu amigo, o vermelho G7 está distribuindo a pinto para a sua torcida que é pra avisarem quando a federal chegar. Estão dizendo que esse time do G7 tá mais sujo de que pau de galinheiro? É, 45. Podemos ver daqui que boa parte da torcida vermelha não tá engolindo essa ideia nos apitos. E do lado da população do Acre Futebol Clube, estamos sabendo que trouxeram uma arma secreta e é isso mesmo. É verdade, meu amigo. A população do Acre trouxeram os homens de preto e disseram que esse time vai mudar o jogo. Vai começar a partida. O pessoal do vermelho G7 já que se organiza, começa a movimentação na calada da noite. É telefonema pra cá, telefonema pra lá, liga para empresário, liga para secretário, secretário, liga para dona de academia, empresário, liga para superintendente de banco que joga nas costas do povo. Liga para empreiteiro, dinheiro some. É um esquema que é muito bem armado pra deixar a população perdida. Os vermelhos seguem sorrindo, telefonando, conspirando, metendo a mão no dinheiro do povo, com licitação de fachada, comprando carvões, apartamento. Tá uma loucura do pessoal de vermelho. Estão fazendo a festa com o nosso dinheiro. Então me telefonema pra cá, então me telefonema pra lá. Passa no meio de campo, o povo entra com tudo e joga a bola pela lateral. Tem uma movimentação estranha aí. O que que tá acontecendo aí, meu repórter? Foram só alguns minutos de jogo e a população do Acre já vai usar da sua arma secreta. Vamos ver o que vai acontecer, né? É que começa a partida. A bola novamente com os vermelhos. E o time da população do Acre Futebol Clube fica na defesa só ali na movimentação dos vermelhos. Eles entram pela lateral esquerda, chega perto da área, os jogadores da população do Acre Futebol Clube, começa a tirar a camisa. Tá todo mundo de preto. É a polícia federal. E começa o corre-corre dos vermelhos de campo. Pegou o primeiro, pegou o segundo, pegou o terceiro. Pegou, 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 pegou. Tá todo mundo preso. E aí, meu repórter, o que aconteceu por aí? O time do dia 7 estava com o esquema muito bem montado, mas não contava com a estratégia do técnico do time do povo que colocou a polícia federal em campo. Daqui deu pra ver o corre-corre. Pegou o empresário, pegou o bancário, pegou o empreiteiro, pegou o chinês, pegou o japonês, pegou sei lá o quê. Tinha até livre em campo. Pegou até o subindo do dono do time. Foram 15, mas algumas ainda escaparam, velho. Pois é, rapaz. O técnico conseguiu escapar pelo túmulo. Os cartolas que patrocinavam o jogo do G7 pularam o alambrado. De repente, tá todo mundo preso. É isso aí. Com certeza, tá todo mundo preso. Por enquanto, é só pior. Hasta la vista, baby. Só tem pinho preso, mas a galera tá feliz e tá cantando, balançando seus apintos. Escuta aí, galera. Vamos ler essa agora. É a população do Acre que manda. É pinho preso, 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 isso virou-se o meu bacão.